Música Quanto mais conhecimento você tiver de oratória, melhor irá trabalhar a comunicação de forma natural. A que está mais consolidada e reconhecida no mercado, não só nas grandes mídias e nas mídias sociais, é a oratória espontânea, mas essa qualidade vem com um treinamento aliado à técnica. Quanto mais conhecimento você tiver na área de oratória, melhor você vai trabalhar a sua comunicação de uma forma espontânea, de uma forma natural, e o treinamento hoje vai justamente focar nesse preceito. Quando o assunto é política, se o público-alvo a ser atingido é o eleitor, a espontaneidade e a naturalidade têm que estar presentes. Nada de ser aquela coisa embasada com excesso de emoção. É que as redes sociais estão aí e o ideal é não usar o discurso pronto, tudo com muita naturalidade. Por isso, conhecer o tema a ser abordado é importantíssimo. Sem conhecimento é melhor você nem falar em público, nem gravar um vídeo, porque o mais importante é você ter conhecimento do material que você vai usar, do material, do conteúdo que você vai falar. Organizar as palavras, temas, ter uma ordem cronológica dos assuntos a serem discutidos para que o objetivo final seja entendido da melhor maneira possível. Toda oratória, todo trabalho, todo roteiro jornalístico deve ter um roteiro de cena, que a gente chama de script na área de vendas, que no caso do jornalismo é o roteiro. E esse script, tendo o início meio e fim bem programado, é o caminho até para você ter mais tranquilidade. Um tema que cresceu muito nos últimos anos é a chamada inteligência artificial. A linguagem tem sido colocada em prática por empresas, as chamadas conversas entre robôs e o ser humano. Sistema que tem evoluído muito no dia a dia. Mas o professor Daniel Lascani tem um recado para quem quiser se aproveitar da modernidade. Não a use de forma assim tão banal, por exemplo, eu posso montar um texto aqui com a minha criatividade, mas vou usar a inteligência artificial para isso. Eu acho que a gente tem que procurar estender ao máximo a nossa criatividade. Isso nos lembra muito a questão do telefone. Quem é da geração do telefone fixo? Nós tínhamos de cabeça mais de 10, 15 números. E hoje parte do nosso neocórtex está no celular. Nós já somos, de uma certa forma, um ciborgue. Porque a gente já transferiu uma parte da nossa memória para os aparelhos de celulares e outros dispositivos.